Falta um mês para começar a Copa do Mundo do Catar. E a expectativa entre os brasileiros que curtem o Mundial é que o selecionado de Tite volte com a tão sonhada taça de hexa-campeão. Será? Mas até quem não curte muito futebol pode estar ansioso para o início do torneio. É que de quatro em quatro anos, a participação da seleção canarinho na Copa do Mundo faz a maior parte do país voltar os olhos para a tela da TV ou do telão por pelo menos 90 minutos a cada vez que o time entra em campo. Tem gente até que acha que dia de jogo do Brasil é feriado, mas não é não. Apesar de alguns municípios brasileiros decretarem ponto facultativo em datas de jogos da seleção quando há Copa e alguns já terem feito isso esse ano, não existe na legislação trabalhista a obrigação por parte da empresa de dispensar os funcionários em dias de jogos. Ou seja, com o Brasil em campo ou não, a data continua sendo considerada um dia útil e o trabalhador precisa seguir as regras da empresa. E aí depende mesmo de cada empregador. Muitas empresas acabam flexibilizando a jornada em dias de jogos. Existem atividades, no entanto, que a suspensão do expediente não é possível nem mesmo durante a partida. Na primeira fase, o Brasil entra em campo três vezes em dias da semana e no período da tarde considerando o horário de Brasília. A estreia é na quinta-feira, 24 de novembro, contra a Sérvia, às quatro da tarde. O segundo desafio é na segunda-feira, dia 28, contra a Suíça, à uma da tarde. E o terceiro e último jogo da primeira fase é contra a Camarões, no dia 2 de dezembro, que cai numa sexta-feira, também às quatro da tarde. Da Rádio 2, Milena Abreu.